Gente, nós acompanhamos, né? E aí a gente recebe muita mensagem. Ah, Marcão, mas como é que tá fazendo matéria? Mas tem a questão dos professores, o asfalto aqui não veio, tá a iluminação aqui, mas tá colocando lâmpada. São duas coisas distintas. Nós temos que acostumar que existe o orçamento. O prefeito, ele gerencia a prefeitura e delega poder aos secretários. A gente viu, não precisa falar, né? Que foi um desastre. Desastre é a palavra que a gente... É o mais próximo da realidade do que aconteceu, que é aí a administração na educação municipal. Passou por isso, a secretária saiu, foi retirada, quase que é política, não sei o que. Mas o negócio é o seguinte, não tava legal. A coisa tava tão ruim, que o que que tá acontecendo? Fizeram uma comissão pra pegar esses professores contratados e saber se realmente alguns chegaram a trabalhar nas escolas, principalmente em locais mais afastados, como Buritirana, por exemplo. O que que acontece? Vamos pensar o seguinte. Na minha opinião, minha preocupação, e eu acho que isso também o Ministério Público Estadual tem que olhar, é se era uma prática política, esses cargos não foram usados de forma política. Tem que agora ver até o final. Quem tava trabalhando e quem não tava. E quem vai ter que atestar isso, são os diretores da rede municipal. Eles vão ter que atestar isso aí. Por quê? Contratou esse tanto de gente. Não tinha documentação, não vai lá, começa a trabalhar, e depois é que vem essa documentação. Me falaram que com muita gente foi desse jeito. É irresponsabilidade administrativa, se isso for confirmado. ó, Ministério Público Estadual, tem que olhar isso também. Tem que ir atrás daquele, ah, mas eu me prometeu um contrato. Por quê? Quem prometeu? Aonde foi? Como? Foi a secretária? Foi algum auxiliar? Foi alguém a manda secretária? Que era secretária na época? Isso tem que ser passado a limpo. Tem que ser passado. Isso é muito sério, hein? Mas aí depois dessa confusão toda, parece que chamaram ali, fizeram um TAC, né? Ministério Público. Agora, também vou falar um negócio, hein, professor? Seis meses, sete meses sem receber, tem que ter botado a boca no trombone, ó, muito antes. Não podia deixar, a situação chegou nesse nível que chegou. Vamos ver aí, ó, o TAC foi feito, parece que vamos receber já dia 1º de dezembro. Põe na tela aí. Mais de 500 professores contratados do município estão sem receber há mais de três meses. O contrato nem chegou a ser assinado pelos profissionais. Depois de muitos acordos não cumpridos entre a Prefeitura e a classe, houve manifestações e paralisação dos serviços. O secretário de Educação do município disse que o problema está na burocracia, mas garante que a situação está sendo resolvida. O que nós iremos fazer é uma tomada de contas especial para identificar realmente o que motivou isso. Quem foram as pessoas responsáveis. Nós não acreditamos que alguém agiu de má fé, enfim. Na verdade, a própria estrutura burocrática da secretaria, não só no município, mas também no estado, funciona assim. Via de regra, um servidor contratado, ele demora até dois meses para receber o primeiro salário. Isso é o padrão, dois meses, dois meses e meio. Mas esse contingente e quantidade extrapolou agora. E na última sexta-feira, a Prefeitura firmou um termo de compromisso de ajustamento com o Ministério Público Estadual. Nós pedimos realmente um tempo ao Ministério Público para criar as condições internas, né? Mobilizar aqui. Vários servidores trabalharam nesse final de semana, não só na Secretaria de Educação, mas também na Secretaria de Gestão e outros, para que nós chegássemos no dia de hoje com a quantidade grande de contratos já sendo assinados. Os contratos começaram a ser assinados pelos professores no último sábado. E a previsão é que até o dia 1º de dezembro o pagamento seja efetuado. Cerca de 150 professores compareceram à Secretaria de Educação do município e já assinaram o contrato. Graças a Deus, porque eu já não aguentava mais, né? Eu tenho três filhos, né? Preciso ir para o serviço, né? E hoje, graças a Deus, estamos aqui, né? Para assinar o contrato e... Espero que dia 1º mesmo o pagamento está na conta, né? Olha, isso é muito sério, gente. A gente mostrou essas matérias várias vezes, porque vou falar um negócio para vocês. Imagina na sua empresa, se você coloca uma pessoa para trabalhar sem registrar, sem assinar nenhum documento, a confusão que não ia dar. Como é que essas pessoas estavam trabalhando, estavam em sala de aula, se não tinham contrato? Se não tinham contrato, não pegaram documento de ninguém, porque... Ah, mas não dei nem documento. Esse negócio está muito estranho. Isso aí o Ministério Público tem que chegar até o final para saber o que aconteceu. Eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha visto isso, a pessoa trabalhar, não ter o contrato. E agora? Você vê a fala da senhora aí. Ah, graças a Deus eu assinei o contrato. Há quanto tempo ela está trabalhando sem contrato, gente? O que é isso?